Mirante Condo Clube, vem aí a terceira torre pra fechar com chave de ouro. Os moradores da primeira e segunda torre ganharão a companhia dos moradores da terceira torre que vem vindo a ir. E você poderá ser um deles. Inicia-se as vendas da terceira e última torre do Mirante Condo Clube. Um era pouco, dois era bom, três será ainda melhor. Condomínio fechado que proporciona a comodidade de você usufruir de uma completa área de lazer com toda a infraestrutura e mais com toda a segurança. Tudo isso em Bom Fim Paulista. Acesso rápido, sem congestionamento, inclusive pelo futuro prolongamento da Avenida João Fiuza. Projeto moderno em área elevada, vizinho a outros condomínios, com praça em frente e futuro centro comercial com supermercado. Segurança e vida saudável para a sua família. Portaria 24 horas. Condomínio com mensalidades baixas que ficarão mais reduzidas ainda. Nova concepção de Condo Clube. Intensifica atividade de lazer e recreação. Piscina, deck, pista de caminhada e 18 itens de lazer. São várias opções de apartamentos. Apartamentos que vão de 71 metros quadrados até 165 metros quadrados, com dois dormitórios, três dormitórios. Enfim, são várias plantas. Você escolhe a sua, aquela que se adequa melhor à sua família. Uma coisa é o sonho de um projeto. Outra coisa é a realidade como está. Aproveite esta grande oportunidade da terceira torre do Mirante Condo Clube que vem chegando. Mais informações, entre em contato através do telefone 16 3421 6562 ou 16 99139 4112. O Anderson, que é um consultor do Mirante Condo Clube, terá uma enorme satisfação e prazer em atendê-lo. Mirante Condo Clube. A comodidade e segurança de viver bem.